E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira. Estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre como você pode melhorar seu dia a dia, sua qualidade de vida, aumentar o seu grau de prevenção contra doenças, realmente viver com uma autonomia física e mental pra poder aproveitar a vida no máximo do que ela pode oferecer pra nós, ok? Nesse vídeo eu vou dar uma continuação a um vídeo que eu fiz recente sobre imunidade, sobre o nosso sistema imune, nosso sistema imunológico, que é um sistema complexo dentro do nosso organismo, o qual está constantemente combatendo, lutando contra vírus, bactérias, parasitas, fungos, enfim, micro-organismos de forma geral. Nós temos micro-organismos, bactérias boas no nosso dia a dia, mas há uma infinidade, digamos assim, também de bactérias ruins, de vírus ruins, de fungos ruins, de parasitas ruins. E o nosso sistema é preparado, ou ao menos deveria ser fortalecido, pra combater com esses vírus, que é aquilo que nos mantém vivos. Até porque se a pessoa não tem um sistema imune forte, esses micro-organismos vão se replicar até o ponto da pessoa ir piorando cada vez mais e provavelmente talvez chegar até a morte. É o que nós temos visto com o Covid, e não só o que acontece com o Covid, é o que acontece com uma gripe, com uma pneumonia, com uma tuberculose, com qualquer vírus ou infecção que quer que seja. Se a pessoa não tem um sistema imune forte, não é o vírus que mata a pessoa em si, é a resposta inflamatória, exacerbada, em excesso de inflamação, mediante a replicação viral, replicação bacteriana e assim por diante. Então, o vírus não quer que você morra, ele quer que você continue livre, pra ele poder continuar se replicando e sendo transmitido. Você morre por causa, não você morre, mas enfim, a pessoa morre por causa de uma infecção, por causa de um sistema imune que não estava fortalecido o suficiente pra combater o vírus sem uma exacerbação, sem um excesso de respostas inflamatórias. E aí o excesso de inflamação vai prejudicando os rins, o pulmão, o que quer que seja, e até realmente causar uma ineficiência total do órgão e chegar à morte da pessoa. Enfim, então, de forma geral, acredito que você já tenha entendido quanto o sistema imune é forte. Hoje eu estarei falando sobre a segunda parte do sistema imunológico. Se você não viu o vídeo anterior sobre esse assunto, é só entrar no canal aí, alguns dos vídeos anteriores, bem recentes, que eu gravei sobre a imunidade, dei uma visão geral, uma abordagem geral sobre a imunidade inata, sobre a imunidade de forma geral, sobre o nosso sistema imune de forma geral. e eu expliquei com foco na imunidade inata, que é aquela que nós nascemos com ela, o que pode interferir pra piorar ou pra melhorar, pra nós nascermos com uma imunidade melhor ou pior nesse quesito. E aí eu expliquei lá alguns fatores predominantes, né, que influenciam de forma direta nesse quesito, que é o estilo da vida da mãe e do pai, antes dela ser gestante, depois durante a gravidez, como era a sua alimentação, a sua suplementação, o seu emocional, depois, como o bebê nasceu, se foi pro parto normal, se foi pro parto cesariana, depois do nascimento também, quando ele começa a querer conhecer o mundo, colocar as coisas na boca, se os pais deixam ou não deixam, se o bebê vive numa bolha, que não pode andar descalço, que não pode tomar friagem, que não pode isso, não pode aquilo, que tem que se lavar 300 vezes por dia, enfim. E os pais criam um ambiente estéreo e o sistema imune, ele não fica exposto aos micro-organismos ruins pra ir se fortalecendo e ir criando imunidade contra esses micro-organismos. que é justamente a partir desse ponto que a nossa vida, a nossa sobrevivência vai depender e é justamente através desse momento, quando estamos ali começando a crescer, a conhecer o mundo, que a nossa segunda parte da imunidade vai sendo desenvolvida, que é a imunidade adquirida. É a imunidade que nós vamos adquirindo ao longo dos meses, dos anos e por toda a nossa vida. Essa imunidade, ela é desenvolvida através, a partir de cada momento que entramos em contato, seja através da boca, da pele, dos olhos ou o que quer que seja, de qualquer mucosa, quando entramos em contato com qualquer micro-organismo que nunca esteve em contato conosco. Se é algum micro-organismo, seja vírus, bactéria ou o que quer que seja, que entra no nosso corpo de alguma forma, entra em contato com nós, que não esteve no canal vaginal da mãe, quando nascemos de um parque normal, que não esteve em nenhum dos objetos que nós colocamos na boca, o que que acontece? O nosso corpo identifica esse invasor, essa molécula invasora, essa substância impostora, digamos assim, ele vai identificar, vai recrutar células específicas do sistema imune para ir naquele local que é esse vírus, que é essa bactéria, que é esse parasita ou que esse fungos está no nosso corpo e vai englobar ele para fagocitar, ou seja, para comer ele, para suicidar ele, digamos assim, enfim, para matar, para realmente eliminar. E nesse combate, nessa luta, nesse processo, o vírus, a bactéria, o micro-organismo, o que seja, ele vai liberar algumas substâncias específicas, o qual também o nosso corpo vai recrutar, outros tipos de glóbulos brancos, outros tipos de células de defesa, que são as chamadas células de memória, o qual vai lá naquele local para identificar o DNA, o RNA daquele vírus, daquele micro-organismo, para realmente chegar ao momento no qual chamamos, o qual é comumente chamado no nosso dia a dia de criar imunidade, de aumentar sua imunidade, que é justamente isso, o nosso corpo vai identificar, vai tirar um xerox, uma cópia do DNA, do RNA, enfim, de como é aquele micro-organismo, para qualquer outro momento da nossa vida, que aquele micro-organismo vier a entrar conosco, ele já vai ter criado a imunidade, ele já vai ter desenvolvido anticorpos, imunoglobinas, enfim, células de defesa, de combate a esse vírus específico, para realmente poder combater de forma mais eficiente nas próximas vezes, de forma mais rápida, para você se recuperar mais rápido, para ter menos sintomas, enfim, ele já vai ter identificação daquele vírus, e quando aquele vírus, aquele micro-organismo, que seja bactéria, parasitas ou fungos, entrar novamente no seu organismo, ele já vai ter as células específicas, que já vai ter as ferramentas específicas, biológicas e fisiológicas, que vai matar aquele vírus, ou que vai manter ele sob controle, sob a sua replicação viral menos acentuada. Então, olha o quão importante é você não viver em uma bolha, em um ambiente totalmente estéreo, de não tentar evitar ao máximo contato com vírus, bactéria, com ambientes sujos, digamos assim. Aliás, já estudos científicos mostrando que as pessoas que vivem, ou tentam viver, porque é impossível, na verdade, em um ambiente estéreo, que reduzem drasticamente o seu contato, a sua exposição a micro-organismos, tem uma imunidade mais fraca, porque justamente não tem esses fatores de a pessoa entrar em contato com uma bactéria, com vírus, com parasita e com fungo. Nesse caso, só vai ter imunidade inata, não vai ter imunidade adquirida, ou seja, não vai ter aquela imunidade específica para quando realmente entrar com uma carga viral maior, a pessoa realmente poder combater esse vírus. E aí, quando a pessoa fica gripada, resfriada, porque o vírus da gripe sofre mutações, como só acontece com o próprio COVID, entre outros vírus, bactérias, enfim, entre outras infecções de forma geral. Então, é de fundamental importância você não ficar nessa nóia, nessa paranoia de querer ficar passando álcool em gel, usando máscara, enfim, de todas as restrições possíveis, o que quer que seja, para você realmente poder ir desenvolvendo sua imunidade. E claro, há vários fatores, nutrientes, que contribuem para a imunidade. Eu estarei fazendo um vídeo à parte sobre isso, até porque esse vídeo já está ficando um pouco longo. Mas, de forma geral, a sua imunidade específica, digamos assim, como se tem uma cidade, e a sua imunidade inata, que é aquela que nós nascemos com ela, fosse bombardeios, né? Fosse de bomba, digamos assim. Quando entra um micro-organismo, como pela primeira vez, é muito provável que você vai ter alguma reação a essa infecção, algum sintoma específico, ou qualquer que seja. porque é como se o seu sistema imune atacasse com bombardeios, com tiro de canhão, e que não vai atingir só o vírus específico, mas tudo ali em volta dele, o que vai causar uma reação inflamatória naquele local, e que provavelmente vai aumentar a inflamação do seu corpo, e também que provavelmente você vai ter algum sintoma específico. E a partir desse momento, que vai liberar essas substâncias, que é o sistema imune, vai enviar essas células de memória para identificar esse vírus, esse micro-organismo específico, para das próximas vezes ter uma imunidade específica contra ele, né? O que que acontece? Da próxima vez que você contrair esse mesmo micro-organismo, o seu sistema imune é tão inteligente que ele já vai identificar o DNA, o RNA dele, e não vai ser mais tiro de canhão, vai ser tiro de sniper, certeiro, direto, objetivo, o que não vai causar uma resposta inflamatória. Então, por isso, é justamente importante você ter uma imunidade inata fortificada, né? Através de todos aqueles processos que não estavam sob o seu controle, mas sim dos seus pais, que aí você vai ter o tiro de canhão e você vai se recuperar o mais rápido possível. Mas aí, da próxima vez, se você tiver uma imunidade específica, adquirida, bem desenvolvida, fortalecida, com esses critérios, com uma nutrição eficiente, com prática de exercício físico, entre outros fatores de estilo de vida que contribuem para aumentar a sua imunidade, você vai ter um sniper, digamos assim, cada vez mais certeiro. É como se a imunidade específica fosse um sniper em aprendizado. E aí, cada vez mais, você vai se expondo de forma inteligente, de forma gradual, de forma controlada, realmente, em ambientes não totalmente estéreis, andar descalço, na terra, na grama, para realmente absorver nesses micro-organismos, o seu corpo ir criando imunidade, praticando exercício físico, tendo um sono em repouso, enfim, cada ação que você faz para aumentar a sua imunidade, cada nutriente que você dá para aumentar a sua imunidade, é como se fosse acrescentando horas e horas de estágio desse sniper. Ou seja, cada vez mais, esse sniper vai ficando mais eficiente, mais certeiro. Enquanto ele, no começo, conseguia acertar um tiro a 500 metros, com excelência, e a 5 mil metros, precisava dar 10 tiros para acertar um, depois de tempos e tempos, cada vez mais fortificando sua imunidade, você vai estar com um sniper que consegue atirar em 10 quilômetros e acertar no primeiro tiro, por exemplo. Enfim, eu quero mostrar aqui para vocês que você vai ter um sistema imune mais eficiente e que você vai ter um sistema imune cada vez mais forte, ou seja, para você realmente ter o sintoma e contrair a doença da gripe, do resfriado e de qualquer outra infecção, o que quer que seja, mesmo COVID, mesmo tuberculose, espinomia, realmente vai significar que você vai ter tido uma exposição muito grave, muito alta de carga viral realmente, para o seu sistema realmente poder sucumbir, porque se for uma carga viral mínima do dia a dia, pelo seu sistema imune forte, você vai realmente ter uma prevenção muito alta contra infecções em geral. Mas, enfim, basicamente é isso. Acredito que tenha sido muito bem exposto nesse assunto sobre o sistema imune específico, o qual você melhora ele, potencializa, deixa ele mais eficiente através de várias ações e que eu farei um vídeo à parte sobre isso futuramente, para você realmente poder, a cada dia, poder melhorar de alguma forma o seu sistema imunológico e ser cada vez mais forte. Eu, por exemplo, antigamente eu pegava gripe umas duas vezes por ano. Enfim, até 2015 eu tinha um sistema imune fraco, eu pegava gripe todo ano e isso era certeza, mesmo tomando vacina e olha que eu não sou grupo de risco, nem nada, sou jovem, eu pegava todo ano pelo menos uma vez, às vezes duas ou três. E a última vez que eu fiquei doente, que eu precisei tomar remédio, foi uma vez que eu peguei dengue em 2016, 2015 ou 2016. Esse foi o último ano. Ou seja, faz quatro ou cinco anos que eu não tomo absolutamente nenhum remédio, que eu não fico com uma gripe que quer que seja. Eu realmente não fiquei. Eu peguei uma outra vez em 2018 ou 2019 por causa de fatores emocionais. Estavam acontecendo alguns problemas familiares e aí deu um belazinho. Eu fiquei ali uns dois dias bem ruim, mas não tão ruim ao ponto de precisar tomar remédio. E em uma semana eu já estava sucimpa. e foi tão leve que eu nem precisei tomar remédio para você ver. Então, para você ver a importância de você ter um sistema imune fortificado. Imagina você pegar uma infecção a cada quatro anos, cinco anos ou a cada dois por causa de uma fatura emocional estressante de ansiedade. É realmente muito diferente do que você pegar todo ano. Eu conheço pessoas que pegam tudo em mês e tem alguma infecção. isso mostra que o sistema imune está bem enfraquecido e que ela tem que fazer ações para melhorar esse sistema imunológico. E se você é uma dessas pessoas, se inscreva no canal ou aperta o sininho para receber os próximos vídeos que eu estarei mencionando em algum desses vídeos sobre ações que você pode fazer para melhorar sua imunidade. Ok? Basicamente é isso. Se você gostou, dá o like. Se não gostou, dá o dislike. Comenta por que você não gostou, o que eu posso estar melhorando no conteúdo, na forma de passar para realmente se tornar mais fácil de você aplicar no seu dia a dia. Outra coisa também muito importante, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares para eles conhecerem, saberem como funciona o sistema imune específico, adquirido e como eles podem fortalecer também assistindo o próximo vídeo. Ok? Sucesso, uma saúde de excelência para todos nós. Até o próximo vídeo. Falou, galera! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.